É a tua boca, pois Ele irá falar o teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos salvar o Senhor nesta noite. É como pérola, escondida no mar. A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. A vida do mundo não, não é teu lugar. A alma ou a terra que te espera em Jesus vem te buscar. A alma ou a terra que te espera em Jesus vem te buscar. Mesmo que o anseio se acabe, Deus ainda vai fazer milagres. Deus a prontem, Deus a paz, a esperança que vai ser. Mesmo que não haja pronto na mineira, que as ovelhas venham perecer. Deus ainda vai fazer milagres. 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 julgarem, deus. Deus ainda vai fazer milagres. Deus ainda vai fazer milagres. Glória, glória ao amor da minha fé 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O amor pelando os colegas que fazem os princ près Só a luz da paz Você já viu, suaelo de cocina No manto Eu uso mais atenção E quando quê? No meu Deus, eu falava, Jesus, quero te perguntar Se eu voltar à porta, o meu Deus, eu vou te perguntar Se eu voltar, eu me perguntar, eu me perguntar O amor, o amor, o amor, o amor, o amor é o que é que o amor é o que é, o amor é o que é que eu queria Espegar um momento de nos prepararmos a ver um na hora em que brilhar Mas eu sei que ele vem, crecer, eu sei que ele vem Ele não gosta o que tem Pode ser hoje na volta Pode ser hoje na volta Ele não gosta Ele não gosta de mexer Pode ser hoje na volta Ele não gosta Pode ser hoje na volta Ele não gosta Ele não gosta Ele não gosta Pode ser hoje na volta Ele não gosta 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 E aí Deus sabe que vai terminar o mundo aqui Aleluia Com o povo do rei vamos começar o louvor na glória O dia está vindo, é tempo de preparação